Se você um dia ouvir falar que eu morri afogado, você pode falar assim, ele estava num lugar muito seguro e aconteceu um acidente muito grande. Porque se depender, por exemplo, de eu entrar numa água para nadar, coisa que eu não sei fazer, eu nado igual galinha, né, voa, 3 metros, eu não vou morrer afogado. Outra coisa, você não vai ter notícia que eu sofri um acidente praticando um esporte radical. E eu gosto, não se discute, cada um, ainda mais quando a pessoa trabalha e banca o seu hobby, qual o problema? Mas eu fico tentando entender, já morreram 11 nessa temporada, nas últimas semanas, lá no Everest, que é o pico mais alto do mundo. Gente boa, Belo Horizonte, salvo engano, está a cerca de 700 metros do nível do mar, Belo Horizonte. Eu uma vez fui a La Paz, na Bolívia, a cidade está a 3.700, mas quando você chega no aeroporto, está a 4.000 metros. Você já desce do aeroporto, amigo, cambaleando e caçando o chá de coca, que ajuda a segurar a onda. Coca mesmo, a planta que gera cocaína. O chá lá é permitido, você toma o chá nos hotéis, está para você aguentar o tranco. O ar fica rarefeito, rapaz, você busca o ar e não acha. Então, repetindo, nós estamos a 700 metros, eu vivi uma experiência de 4.000 metros em La Paz. Além, depois de ir para as geleiras lá da Cordilheira dos Anjos, que também foi terrível. O pico do Everest tem 8.000 metros, ou seja, o dobro de La Paz. E tem sujeito que sai de toda parte do mundo, treina, 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 paga em torno de 43, 44 mil reais, só pela licença lá do Nepal, do governo de lá, fora o que gasta com toda a infraestrutura e vai subir. Então, volta e meia, morre gente lá. Se o cara não estiver muito bem preparado, estruturado, morre. E eu fico tentando entender, assim, gente, que gosto danado. É igual o que nós vamos mostrar agora. Ou, na boa, com todo o respeito, ainda mais agora que é respeito póstumo ao senhor que morreu, o rapaz que morreu. Um rapaz que amarrou uma fita numa pedra para andar em cima daquilo. A pedra cedeu, o moço morreu. Os amigos entram em desespero ao receberem a notícia dos paramédicos. Duas horas antes, o grupo praticava High Line, esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica em grandes alturas. Essa imagem mostra que a fita foi esticada e amarrada entre duas pedras na Serra do Curral. Segundo os bombeiros, local inadequado para a prática. Eles atravessaram de um ponto ao outro lá em cima e durante a brincadeira deles é que aconteceu o acidente, porque eles amarraram num local que não oferecia segurança. Então a corda se arrebentou e aí aconteceu o acidente. Mas não é um local adequado para esse tipo de esporte? Não é adequado. Inclusive o parque proíbe esse tipo de atividade, porém, houve uma invasão por parte desses praticantes. Eles arrumaram essa linha, estavam lá fazendo a sua brincadeira e aí foi quando aconteceu o acidente. Esta mulher que fazia caminhada com o marido viu quando o acidente aconteceu. Foi ela quem chamou os bombeiros. Eu consegui ver quando a corda já tinha descido e a pessoa estava no meio da corda, já se batendo, descendo. Ou seja, quando a corda arrebentou ele estava no meio dela? No meio. Quando eu ouvi um barulho, assim, tipo como se fosse uma pedra batendo na outra. Um barulho oco, assim. Mas o que foi isso? Eu olhei para cima imediatamente, porque eu já estava preocupada com eles lá. Você já tinha visto que eles estavam praticando esse esporte? Isso. Aí meu esposo disse assim, não, a pessoa caiu, caiu. Aí eu olhei, parei para ver, falei, gente, o que é que é isso? Deixa eu chamar o resgate. Sabe, porque ela já estava no meio, no meio da, se batendo todinha, assim, desceu, nem, sabe, assim, foi uma queda livre, assim. O comandante Dudo Barbate, pelo helicóptero da Record TV, acompanhou a operação dos bombeiros. Agora o início do trabalho dos bombeiros em imobilização dessa vítima. Ela veio rolando por entre as pedras e parou nesse ponto em que a concentração de árvores é um pouco maior. Isso ajuda a parar a vítima, né, que estava descendo aqui o paredão da Serra do Curral, mas ao mesmo tempo dificulta e muito o resgate dos bombeiros, que tem que estar fazendo esse resgate todo com o helicóptero. O helicóptero Arcanjo acabou de deixar os militares no local do acidente, está iniciando agora uma nova arremetida do local. Esses militares que ficaram aí embaixo, eles vão fazer agora toda a preparação dessa vítima para poder, posteriormente, fazer a retirada dela também por esse cabo Maguire, que é esse cabo grande, essa corda grande, que fica pendurada na parte de baixo do Arcanjo. Imobilizaram ela por completa. É um homem que estava praticando o slackline aqui na Serra do Curral. Os bombeiros militares acabaram de ser deixados aqui pelo Arcanjo no local. Estou fazendo a imobilização completa dessa vítima para, daqui a pouquinho, o Arcanjo decolar mais uma vez e vir aqui fazer a remoção dessa vítima do local. E, neste momento, a equipe aérea dos bombeiros se prepara para decolar, para buscar os dois colegas que mobilizaram a vítima no local onde aconteceu a queda. Esse rapaz, então, será trazido para cá e avaliado por uma equipe médica. Em poucos minutos, a aeronave issa o bombeiro com a vítima mobilizada em uma prancha. O rapaz é levado para a base de socorro. Neste momento, o helicóptero acaba de chegar aqui na base dos bombeiros, que foi montada no Parque das Mangadeiras e eles, anteriormente, trouxeram a vítima, que, neste momento, está ali com a equipe médica, o que preocupa muito os movimentos que estão sendo usados pelos médicos. Eles estão fazendo massagem cardíaca no rapaz há quase 10 minutos. A equipe médica fez o que pôde para salvar o rapaz, mas, infelizmente, ele não resistiu. Ele apresentou múltiplas fraturas na região do tórax, com complicações nos pulmões. prováveis também fraturas na região abdominal. Então, muitos ferimentos, fruto dessa queda.